Olá, continuando o meu atrevimento de sugerir leituras, livros a vocês durante essa quarentena, eu hoje quero, em vez de sugerir um livro, sugerir um autor, o brasileiro Sérgio Santana. Ele é de uma geração imediatamente anterior à minha e eu considero Sérgio uma das cinco ou seis melhores escritas da atualidade no Brasil. Eu podia sugerir, por exemplo, o Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro ou o Senhorita Simpson, mas, enfim, tenham em mente esse nome, Sérgio Santana. Ele é um escritor inventivo que oscila com raro brilho entre o feio da vida e a beleza da vida, entre os desastres do amor e as curas do amor, os remédios do amor. Sérgio Santana. É a minha sugestão de hoje. É a minha sugestão de hoje. É a minha sugestão de hoje. Obrigado.